Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção, hoje eu vou voltar pra casa só se for no Camburão. A primeira vez que o ator Fábio Assunção esteve em uma reunião do AA, o Alcoólicos Anônimos, em busca de ajuda, encontrou um paparazzo na saída. Ali já dava pra entender que ele não conseguiria viver a luta contra a sua dependência em paz. Agora, a dependência química de Fábio Assunção veio ao alvo de piadas, seja em forma de letra de música, memes e até máscara de carnaval. Diversos foliões usaram máscaras com o rosto de Fábio, numa comparação entre o uso extremo da bebida alcoólica já feito por ele com o comportamento dos festeiros, apenas nessa época do ano. Você consegue imaginar o que essa situação pode causar em uma pessoa já fragilizada? E se fosse você? O álcool é uma droga ilícita e que está em todos os lugares, nas festas de família, dentro de casa, na confraternização depois do trabalho, se comemora bebendo um copinho de cerveja, um cálice de vinho. Muitos experimentam o álcool dentro da própria casa, os homens muitas vezes ofertados pelo próprio pai, como símbolo da sua masculinidade. O álcool mata, todos os anos, 3 milhões e 300 mil pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em pessoas entre 20 e 39 anos, 25% das mortes têm relação direta com o álcool. Temos uma média de 243 milhões de usuários de álcool no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. Fábio nunca se recusou a falar sobre o seu problema. Ao contrário, enfrentou de frente com dignidade e sempre defendeu a importância de falarmos sobre dependência química. Quando a banda La Fúria usou o seu nome como sinônimo de ficar doidão, Fábio procurou os integrantes da banda e propôs um acordo, que 100% dos lucros da canção fossem destinados à conscientização e tratamento de dependentes químicos. O que Fábio quer é respeito. Não endosso, de maneira nenhuma, glamorização ou zoeira com esse sofrimento. Um alcoolista, um alcoólatra, um dependente químico, um adicto, não é um sem-vergonha. Segundo a Organização Alcoólicos Anônimos, uma das formas de identificar um alcoólatra é justamente a noção da perda de controle sobre o consumo de álcool. Uma das maiores dificuldades para o enfrentamento da dependência química é a cultura da nossa sociedade que imagina que o dependente não é um doente e o trata como um derrotado, um fraco, alguém que simplesmente não quer ter o controle sobre si. Recentemente, fiz uma postagem em minhas redes sociais sobre o tratamento dispensado a Fábio por internautas que ironizavam sua dependência química. Olhem o tipo de comentário que eu recebi. Um câncer, você não escolhe. Já usar drogas? Nada a ver comparar um usuário com uma pessoa que tem câncer. Ninguém escolhe ter câncer. Já as drogas e o álcool, sim. Se ele está assim hoje, foi porque ele procurou essa vida para ele. Ninguém senta o nariz no pó por acidente. Não sabe mais como chamar a atenção. Recentemente, um vídeo de Fábio no supermercado, durante uma recaída, foi amplamente divulgado pela imprensa e em redes sociais. As chamadas recaídas fazem parte do processo de enfrentamento da dependência. Agora, imagine ter o seu momento de fragilidade exposto e ironizado por centenas e centenas de pessoas. Eu proponho a você um exercício bem simples. Coloque no lugar da máscara com o rosto do Fábio, o rosto do seu pai ou do pai do seu amigo, que era alcoólatra. Coloque no lugar do rosto do Fábio ou do meme com o rosto do Fábio, o rosto da sua mãe e da doença que ela teve. Coloque na música, que faz piada, a menção a alguma das dores que você sentiu quando uma pessoa que você ama enfrentou alguma doença. A generosidade de Fábio ao sugerir que o autor da música que o ironiza doasse 100% dos lucros a organizações que conscientizam e enfrentam a dependência química mudou, inclusive, a visão do próprio autor sobre a dependência. Eu não vi o lado problemático do álcool, desse vício. Agora eu vejo que esse lance de uma cervejinha aqui, uma cervejinha ali, às vezes não pode acabar bem pra todo mundo. Tem gente que sofre com esse problema. Ninguém faz piada com atriz que perdeu o cabelo por conta da quimioterapia ou com ator que teve algum problema em decorrência de qualquer doença. Dependência química é doença e é triste. Eu sei que muita gente comenta assim na internet, ah, lá vem aquela patrulha mala do politicamente correto, chega de mimimi, é só uma brincadeira. Será que é só uma brincadeira pra quem se vê nessa situação? E se fosse você, você acharia que é só uma brincadeira? Existe graça ou humor naquilo que machuca e fragiliza a outro ser humano? Você consegue se imaginar mandando no grupo de um artes da família imagens do seu pai, do seu tio, do seu irmão, do seu melhor amigo tendo uma recaída? Não, né? Porque você não enxerga graça quando acredita que existe uma pessoa por trás daquela mensagem. Hoje o nosso podcast é sobre alcoolismo, dependência química e uso indevido de imagens. Acesse aqui. Eu sou Manuela Dávila, diretora do Instituto e se fosse você. Depois de mais de uma década enfrentando redes de ódio e fake news, acreditei que é importante que nós tratemos esse assunto com a devida tensão no Brasil. Se tu concordas comigo, pode contribuir, comprando as camisetas na nossa loja ou ajudando no apoia-se. Se tu gostaste desse conteúdo, compartilha com os teus amigos e te inscreve no nosso canal no YouTube. E aperta na campainha para receber as notificações. E aperta na campainha para receber as notificações.